E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, galera. Mano, vamos aumentar um pouco a comida aqui, porque ficou inverno, né? Galera, eu dei uma trocada nas unidades aqui, eu troquei os machadeiros por milícia de sabre. A gente tá sem grana, tá? A grana, ela tá curta por causa desses malditos turbantes aqui. O Yuan Shu tá prestes a ser um problema, eu tô com medo dele. Ele provavelmente vai tentar tomar a nossa cidade aqui. Eu vou ficar de olho nele, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou fazer nos próximos turnos aqui, pra não me ferrar. Deixa eu ver se eu consigo fazer pactos de não agressão com pessoas aqui longe, ou acesso militar, tirar uma grana... Vamos ver aqui. Han Fu! Vamos tirar uma grana desse tal de Han Fu? Han Fu, eu acho que ele é bandido, cara. Vamos lá, me dá um dinheiro aí, Han Fu. Eu vou tirar o máximo que eu puder, não vou ficar tentando tirar tudo que eu conseguir, não. Acho que tá bom. Aí, mil! Todo mundo que não for turbante amarelo e que eu não vá me prejudicar fazendo acordo, eu vou fazer. O Zhang Yan, que é o criminoso da montanha aqui, eu vou fazer acordo também. Solicitar pagamento. Eu vou conseguir um dinheirão dele, mano. Se eu puder fazer os turbantes amarelos serem destruídos, eu vou fazer. Se eu puder fazer, eu vou fazer. Eu ganhei um dinheiro aqui, tô com dois mil e pouco. Eu vou recrutar agora uma pequena comitiva aqui, de personagens aqui. Eu tenho lanceiros, acho que... Putz, vai dar merda. Eu vou ficar sem grana. O meu upkeep com esse personagem aqui, ele é muito ruim. 140 de salário. Eu queria recrutar o Ludum. Eu ia mandar tudo embora. Eu ia ficar só com o Ludum e esse cara aqui. E a gente ia tretar. Mas por enquanto, nem upgrade na fazenda vale a pena. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode fazer. Eu acho que nem upgrade aqui vale a pena, mano. Porque tem manutenção, né? Upgrade só valeria a pena se a gente pegasse nível 3 na fazenda. Deixa eu ver aqui. Aqui é nível 2. No nível 3 a gente ia ter unidades. Mas porra, leva dois turnos, dois turnos. Comida, agricultura... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que não vale a pena, não. Vamos, por enquanto, deixar do jeito que tá. Depois a gente vê o que a gente faz. Vamos só esperar o turno agora passar. E rezar pra esse cara aqui, o Zanjun, não atacar a gente com a cidade quebrada. Vamos passar. Filho da mãe, pegou nossa fazenda, ele. Beleza, eu vou atacar ele no próximo turno. E o Yuan Shao foi destruído? Caramba, mano. Menos um, né? O Yuan Shao ia ser um oponente nosso. Caso ele chegasse ao poder. Eu não vou poder atacar esse cara aqui, mas esse exército aqui eu posso atacar. Eu não vou poder atacar aqui, mas eu posso atacar esse exército que tá aqui. Eles vão começar cansados. Eles vão começar cansados porque eles estão há muito tempo andando pra lá e pra cá, né? Apesar de que eu parecesse que não foi uma boa... A gente perder aquela fazenda ali em cima, parece que valeu a pena, né? A gente voltou a ter uma grana normal aqui, mesmo perdendo a fazenda ali em cima. Agora deixa eu pensar aqui, mano. Só sobrou uma província aqui pra nós. Isenção fiscal. Vai revoltar se a gente isentar. Aí é foda, né? Eu tenho que pensar aqui, mano. Eu tenho que dar upgrade em alguma fazenda ou manter a minha grana. Deixa eu... Acho que eu vou dar um upgrade aqui ou acho que eu vou manter a grana. Eu vou manter a grana. E eu vou fazer o seguinte. Se eu deixar esses dois exércitos aqui me atacarem... Por exemplo, esse aqui não consegue me atacar. O Zenju. Esse aqui eu acho que consegue me atacar. Eu não posso deixar que os dois me ataquem ao mesmo tempo. Os dois me atacarem ao mesmo tempo é um problema. Será que eu consigo paz com o Yuan Shu? Talvez. Deixa eu ver. Negociar acordo. Ele quer 10 de comida por turno. Ahn... Vamos propor. Vamos propor paz com o Yuan Shu? Na real, vamos ver um negócio aqui primeiro. Vamos ver uma coisa aqui primeiro. Pera aí. Talvez eu não precise fazer paz com ele. Talvez eu possa, sei lá, tomar uma fazenda dele? Ahn... Não. Essa fazenda aqui é nível muito alto pra tomar. Eu acho que eu vou fazer paz com o Yuan Shu, cara. Pra eu não me preocupar. Que merda, hein? Aí eu vou mandar esse cara aqui pra cima. O exército menor aqui. Yuan Shu. Você é muito oportunista. Você precisa de comida. Eu... Porra... Olha isso! Mudou! Agora ele quer dinheiro e vassalagem. Não! Sai fora! Agora ele quer comida. Tá bom. Vou te dar uma... Vou te dar uma comida. Vou te dar uma comida, Yuan Shu. Comércio? Será que eu consigo fazer comércio com ele? Ele vai querer o território aqui. Putz, ele vai querer essa fazendinha aqui. Não vale a pena dar essa fazenda aqui pra ele, cara. Eu não vou dar essa fazenda pra ele nem ferrando. Eu posso dar uma fazenda aqui de baixo. Que é essa daqui. Pera aí. CD... Ou eu posso dar item. Vamos trocar auxiliares com ele. Essa glaive aqui. Essa lança. Vamos ver. Cinco? Meu Deus do céu. Vamos lá. Mais itens. Porra aí, Yuan Shu. Aceita aí. Aceita esse... Aceita esse cavalo aqui. Aceita esses cavalos aqui. O 07. Vamos dar um dinheirinho pra ele. Vamos fazer um pequeno pagamento pra ele. Pequeno pagamento. Porra nenhuma, mano. O cara não aceita. O cara não quer aceitar. Aí, aceitou. Boa. Vai lá. Toma aí, filha da puta. Eu quero ficar em paz com ele durante um tempo. Durante um tempo. Eu não quero ceder minhas terras pra ele. Fica com dinheiro. E eu tô bem. Agora. Consegui manter aqui a situação financeira ok. Vamos pegar uma pesquisa antes de cair na porrada? Deixa eu vim aqui. Blá, blá, blá. Recurso. Menos custo. Corrupção. Indústria. Não tem nem indústria. Comércio. Suprimento. População. Eu queria alguma coisa que envolvesse população, sabe? Eu tô focando só em fazendas. Eu não tô tendo... Não tô tendo como fazer muita coisa, não. Eu vou pegar mais coisa de comando aqui. Vamos pegar isso aqui. As cinco punições. A gente diminui corrupção e provavelmente a gente ganha... Uma grana um pouquinho melhor. Agora é o seguinte. Esse cara não consegue me atacar se ele vier aqui. Se ele vier aqui em cima, ele não consegue me atacar. Deixa eu ver a diplomacia contra ele. Eu posso mandar... Putz, Liu Bei não quer atacar ele, mano. Tá de palhaçada, Liu Bei. Será que eu consigo fazer o Liu Bei atacar outro? Acho que não vai rolar. É... Como eu tava falando. Esse cara aqui... Não consegue atacar a gente nessa instância de andar. Mas na marcha forçada, ele consegue. Eu acho que eu vou ter que pegar o Lubu. Matar os caras aqui. Fazer fugir. E rezar. Rezar pro cara não conseguir me matar. O outro cara. Vamos tentar. Isso é extremamente arriscado. Vamos lutar à noite. Que o número de baixas... É... O inimigo foge mais fácil, né? A moral dele é menor. A gente vai poder matar mais rápido os caras. E vamos dar um save. E... O negócio vai ficar louco. Vambora. Aê. Estamos aqui. É o seguinte. Recuem para as florestas. Eu acho que eu vou ter que recuar. Na real, não tem como, né? Vamos ficar aqui na frente. Não temos escolha. Nós não temos escolha, galera. É... Não temos escolha mesmo. Agora que eu estou vendo aqui. Resistência corpo a corpo. Fica na frente todo mundo aqui. Faz aquela formação bem aberta. E projétil misto aqui. Vem pra cá. Cavalaria. Vem pra cá. Espadachins. Fiquem aqui no meio. Não tem cavalos do outro lado. Turbantes amarelos não costumam ter cavalarias. No começo, né? Essa mulher vai duelar. O Liu Chong vai vir por aqui. Caramba. Vamos iniciar. Vocês atirem também. Vocês atirem também. Vambora. O Lubu vai cair na porrada. Os demais vão duelar. Ou afetar os inimigos de outra maneira. Eu acho que eu vou tentar dar umas snipadas aqui. Quem sabe. Fora de alcance. Não quer duelar. Essa aqui. Essa aqui é bem mais fraca. Dá pra duelar. Os inimigos já estão com medo do Lubu, mano. Vamos meter flechada aqui, galera. Com Liu Chong. Nossa, funcionou. O ataque do Liu Chong deu um dano fudido nos caras aqui. Olha isso, cara. Tá todo mundo fugindo do Lubu já, mano. O Lubu causa muito medo nos inimigos à noite. É muito engraçado, velho. Os caras não conseguem suportar. Pronto. 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 Faz fugir, maluco. Bate aqui. Tome. Tome. Quando é que volta? Ah, tu caiu do cavalo. Mano, o Liu Chong caiu do cavalo, cara. Toda hora esse cara caiu do cavalo. Eu vou recusar a duela. Sai fora. Como que o Liu Chong caiu do cavalo assim, cara? Tão fácil. Tão fácil. Dano em área. Flechada nos arqueiros ali. Nossa senhora. Tum, pum, pum. Ele é muito forte, cara. O Lubu tá excessivamente forte. Eu vou bater nos caras agora. Eu vou acabar com eles. Recusa, duelo. Os turbantes são malucos, né? Eles pedem pra duelar com um cara que pode literalmente dar hit kill neles a qualquer momento. Olha isso, cara. Eu vou matar... Eu vou matar esse cara aqui. Beleza. A gente colocou um exército pra correr já. Um aqui perdeu o duelo. Eu vou bater em outro agora. Eu vou tentar matar os acadêmicos, que são os caras que podem bufar os aliados. Que desse jeito a gente ganha fácil esse jogo aqui. Vamos lá. Derruba esse cara aqui. Lubu. Acho que o Lubu mata com mais alguma... Mais uma porrada, Lubu. Mais uma. Mais uma, Lubu. Morreu. Será que pega o outro? Eu duvido, mano. Não pega o outro, não. É impossível que pegue o outro. Tá muito longe. Nossa, mas o cavalo do Lubu pega, hein? O Lubu pega, maluco. Olha isso, cara. O Lubu é um rachador, velho. O Lubu é um rachador. O Lubu vai encontrar o pica... Ah, o cara fugiu. GG. Vitória heróica. Pronto. Dois generais inimigos mortos. A gente não conseguiu muita casualidade, porque... Eles fugiram, né? Era noite e os inimigos fugiram. Eu acho isso até bom. Beleza? Ganhamos um auxiliar. Eu quero reposição. Reposição vai me ajudar. Nossa! Eu quase que enchi a vida do meu exército inteiro. Maravilha! Isso aqui dá reposição pro meu exército também. Esse negócio d'água aqui. Vou equipar. Como é que tá? Como é que tá a reposição agora? Tá muito grande. Caramba, galera. Dá até pra recrutar umas unidades aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Eu tenho três espadachins. Eu posso recrutar três infantarias de... Zanmanjian? Ou não vale a pena? Aqui tem muita lança, né? Eu acho que vale a pena recrutar três espadachins de Zanmanjian. Deixa eu ver aqui. Um, dois... Acho que só dois, né? Não vale a pena recrutar três, não. Senão a gente fica sem grana. Cara, eu não acredito que a gente conseguiu, velho. O foda agora... O foda agora é que esses caras aqui vão atacar a gente. Esse aqui é fraco. Não dá conta. Esse aqui... Esse aqui vai juntar com esse aqui e vai atacar a gente. Eles dão conta de atacar a gente juntos, mas separados eles são fraquinhos. Cara, deu certo. Maluco. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu não ganhei nenhum item que eu possa utilizar aqui, que vai ajudar um pouco na batalha aqui. Ambos o Liu Chong e o Lu Bu são extremamente fortes. A mulher do cara, ela precisa de armas melhores pra poder ser mais poderosa. Eu vou colocar isso aqui nela pra ela duelar. Essa armadura aqui. E no duelo, vou colocar isso aqui pra ela ter mais vida. Pronto. No duelo ela vai ter, tipo, muito mais dano, tá ligado? E vamos passar o turno e rezar pra não morrer. Aconteceu, galera. O Zen Ju atacou a gente. A batalha não é noturna. É durante o dia, né? E provavelmente a gente vai fazer a mesma coisa. Lu Bu pra cima. E o exército segurando o char de inimigo. A gente dá conta. Vambora. Quatrocentos e três contra mil e trezentos. GG. Ok. Eu... Deixa eu pensar aqui, cara. Vou precisar dar uma pensada... Uma pensada melhor aqui. Vem vocês aqui na frente. Faz a defesa. Vem vocês aqui. Meus espadachins. E... Infantaria de Zamanjan. Vem aqui pra ajudar também. Na real, vem na lateral, né? Fica perto da pedra aqui. A cavalaria... A mesma coisa. Bota pra atirar também. Vem vocês pra cá. Vem vocês pra cá. Cara. Lu Bu. Lu Chong. Todo mundo. Vem cá pra frente. Ah, vambora. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Simbora. Lu Bu vai matar os caras. Vocês vão matar os inimigos aqui. Lu Chong já mete flechada ali na frente. Maluco, eu quero duelar. Aparece pra duelar, cacete. Aparece pra duelar comigo. Vamos atacar esses caras aqui. Vamos ir pra cima aqui com o Liu Chong e o Lu Bu. Lu Bu, não cai. Tem muito lanceiro, galera. Tem lanceiro demais nesse exército inimigo aqui. Vamos usar os dois juntos aqui. Liu Chong e Lu Bu. É meio que perda de tempo matar arqueiros aqui, né? Eu tô pensando agora. Dama em área. Pronto, sai daqui. Tá dando uma pequena travadinha de vez em quando nas batalhas. Eu não sei por quê. Ataca os inimigos aqui. Ataque esse Foras da Lei Redimido. Vai ter que ser assim, mano. Vai ter que ser um atrapalho. Cavalaria do cara caindo na porrada com a gente aqui. Charge aqui. Já voltou minha habilidade do Liu Chong. Atira aqui. Pronto, fizemos fugir. Maravilha. Atira, Liu Chong. Porra, Liu Chong não atirou, velho. Tá de sacanagem. Boa, fizemos o cara fugir aqui. Vamos atirar aqui agora. Proloburo morrer. Ó, Liu Chong vai atirar, galera. Nossa. Não é que tá dando certo, cara? Não é que a batalha tá dando certo? Vai lá, Liu Bu. Conradaria, Liu Bu. Acaba com esses inimigos aqui desse lado. O Liu Chong caiu do cavalo, infelizmente. Desgraçado. Vive caindo do cavalo. A minha esposa vai ganhar o duelo ali. Nossa, vai pegar mal para os caras perder essa batalha aqui, hein? Não vai sair nem um pouco bem para eles perder essa batalha aqui contra a gente. Vamos dar um danão em área aqui e pum. Pronto. Já foge todo mundo aqui do Liu Bu, mano. Boa, Liu Bu. GG. Venci o duelo com a Zen J1. GG. Nossa senhora, eu não acredito nisso, cara. Que batalha fodida que foi essa, hein? Vamos meter flechada aqui nesses inimigos aqui. Eu vou recusar o duelo com o Nubu. Vai, Liu Chong. Já foi? Já deu a flechada? Que estranho, hein? Tá, vamos ativar a habilidade de atirar. Vamos dar flechada nesse cara aqui com o Liu Chong. Bate nesse maluco aqui. E usa o Nubu para matar o outro cara ou não vale a pena? Acho que não vale a pena porque o cara é muito forte. Deixa eu atirar nesse cara aqui. Talvez valha a pena matar o cara que está ali correndo. Vamos atirar nesse cara aqui. Esse cara vai morrer. Ele está muito fraco. O Nubu vai matar esse cara aqui. Mata ele, Nubu. Eu poderia meter aquele tirão milagroso do Liu Chong, mas eu vou acabar prejudicando os aliados. Vamos derrubar o Zen Juu. Vai cair. Vai cair, maluco. Você vai cair. Cuidado para não derrubar a esposa do meu personagem aqui. Vai morrer, Zen Juu. Caiu. GG, galera. Ah, vitória. Vitória, mano. Vamos pegar reposição como recompensa. Aê, morreu, otário. Morreu não, né? Caiu. Ah, como é bom ter o Nubu no nosso exército. Beleza. Eu posso fazer esse cara... Eu vou executar você, maluco. Me dá esse relógio d'água. E me dá reposição. Meu Deus do céu. Fui atacado de novo. Ai, vamos lá. Será que vale a pena lutar de novo essa batalha? Eu acho que vale a pena lutar, galera. Eu acho que vale a pena lutar. Eles têm poucos inimigos poderosos aqui. Vamos salvar. Vamos iniciar a batalha. Eu vou sniper esse cara aqui com o Liu Chong de começo. Dá três flechadas na cara dele. Vamos iniciar. Ok, estamos aqui. Estamos aqui, galera. Eu não sei onde esses caras vão aparecer. Se vai ser desse lado, se vai ser do outro lado. Se vale a pena lutar aqui no meio. É muito ruim quando os caras saem do meio do mato. Não é nem um pouco interessante. Aqui tem uma linha melhor de visão, né? Vamos vir pra cá. Na real, vamos vir pra cá. Vamos deixar que eles venham pra cima do Nubu e do nosso exército. Vamos deixar os espadachins na frente. Deixar você aqui nesse lado. Você desse lado aqui. Só tem uma cavalaria. Vamos deixar que todo mundo atire aqui. Tira o modo Skirmisher de geral. E você não vai lutar, Shen Jiu-Wan. Você vai ficar aqui. Ela não tem condições de lutar, não, galera. Olha isso. O Nubu tá com o rival ativo. O Nubu tá muito forte, cara. Ô boneco ignorante. O Nubu devia ter... Ao invés de Vanguarda, a classe dele, devia ser ignorante. O nome da classe dele. Esse é o cara que tu não chama pro aniversário. Que ele vai te dar soco na cara. Vamos lá. Três flechadas. Três flechadas no cara. Vamos ver se mata. Não pegou. Nenhuma pegou no cara. Vamos mirar então no cara aqui. Mirar umas flechadas no maluco aqui. Que talvez funcione. Mirar com crossbow, né? Do Lil Chong. Mas você tá de palhaçada, cara? Vira pra cá, velho. Jogo ruim. Maluco! O boneco não quer virar no inimigo ali, cara. Que idiota, cara. A gente bota pra virar no cara. Ele não vira, não. Virou agora. Agora virou. Ele tá atirando agora. Vamos ver se mata. Tá acertando ele, mano. Ah, o Lubu caiu do cavalo, velho. Não, Lubu. Por que que você foi cair do cavalo, cara? Aí você tá de sacanagem, né, Lubu? Lubu cair do cavalo é sacanagem, mano. Vamos duelar com esse cara aqui. Ih, voltou. Voltou, vai morrer. Morreu. Voltou, morreu, irmão. Voltou, vai morrer. Vai tomar lapada na bunda. Voltou, morreu, maluco. Vamos usar o nosso Lubu aqui pra ir pra cima do que sobrou aqui dos inimigos aqui. A gente vai ganhar aquele duelo fácil ali. Matar esses fora da lei redimido. Esse duelo vai acabar rápido. O cara vai ganhar da gente no duelo. Vai ser difícil. Vamos ir pra cima dos inimigos com o Lubu aqui? Que pelo menos ir pra cima deles a gente tem capacidade. O Lubu ter caído do cavalo foi troll, hein, galera? Foi uma trollada que o jogo fez com a gente, hein? Não gostei, não. Por que que eu não tô conseguindo andar, velho? O que que tá acontecendo aqui? Nossa, atacaram fogo na floresta. Nossa, o cara tá virando. É muito boçal o personagem, né? Ele fica dando um girinho pra poder atacar. Vamos atacar esse merda aqui. Beleza, ali o Chong venceu. Será que eu acerto? Droga, não acertei os caras, velho. Vamos matar essa gangue de arqueiros aqui. Liu Chong já subiu no cavalo? Vambora. Mata aqui na frente. Enquanto isso, o Lubu sobe ali. Vou matar esses foras da lei aqui. Pega aqui pelas costas aqui. Ataca aqui. Não é que tá funcionando? Não é que tá funcionando a estratégia? Vamos lá. Vamos lá. Em Total War, muitas vezes a decisão correta é sempre lutar, né? Muita gente não tá ligado nisso. Vou tentar matar aquele cara ali. Ah, ué, o cara sumiu? Cadê o maluco que tava aqui? Acabou? Sumiu? Sumiu da visão? Ah, ele tá aqui. Vou tentar dar uma saraivada de flecha nele. Se eu conseguir matar ele, já era. Morreu. Ai, que coisão, velho. Vamos finalizar aqui. Vamos matar o máximo de foras da lei que a gente conseguir. Com esses caras aqui. O Liu Chong e a mulher dele. O Lubu tá sem cavalo. Não vou nem perder o meu tempo. Mandando ele matar ninguém. Vamos só acabar. Matar aqui e acabar. Mata aqui, mata aqui. Mata aqui, mata aqui. Acabou, mano. Só finaliza. Vitória heróica. Beleza. Esse cara nunca vai querer se juntar a mim. Eu vou matar esse maluco. Matar os dois. Reposição, é claro. Ó, ó, ó. Ó o Don Joe, mano. Ele quer o cão de madeira e vai pagar a gente. Tá bom. Ah, conseguimos, galera. Duas batalhas num turno só. Uma mais insana do que a outra. Nós acabamos com os turbantes amarelos nessa empreitada deles aqui na região aqui. Meditação é bom, dá moral. Mas eu quero, sabe o que? Flexibilidade. Eu ganho reposição quando eu comando o exército. Agora o negócio é o seguinte. Eu posso atacar esse merda aqui. E acabar com ele de uma vez. Porém tem... Olha só, ele tem um exército aqui. Que pode atacar junto. Eu acho que o Lubu, ele tem a capacidade de devastar qualquer um, né? Aqui tem muralhas, então... A cidade não vai ser facilmente atacada, né? Então eu tenho que pensar com cuidado minha próxima estratégia aqui. Eu preciso urgente que esse cara suba aqui. Deixa eu mandar embora. Reconvoca. Próximo turno eu vou remobilizar a comitiva dele aqui pra cima. Aí eu vou ter um exército muito melhor. Que tipo de upgrades eu posso dar aqui na região? Acho que eu vou dar upgrade nessa fazenda aqui. Acho que não adianta, mano. Sinceramente, parando pra pensar agora. Que tipo de upgrades eu posso dar aqui que possa ajudar ali em cima, tá ligado? Acho que não tem nenhum upgrade que possa ajudar aqui. Nenhum. Agora que eu tô vendo, não tem nenhum upgrade que possa ajudar a minha situação aqui. Acho que talvez um upgrade na fazenda de cereal aqui. Mas aí eu vou ficar sem grana pra recrutar o cara, mano. Ah, deixa eu ver aqui. Convocar exército. Ele custa 945 pra recrutar. Eu vou ter dinheiro sim. Vamos dar upgrade aqui. Pronto. Caramba, que loucura, velho. Que loucura. Eu posso finalizar esses caras aqui. Eu não sei se vale a pena. Essa cidade eu não vou ter condições de tomar. Eu vou ter que lutar contra o Huang Shao. Vai ter que ser contra ele que eu vou brigar. Eu vou ter que aproveitar que eu acabei com o exército dele. E eu vou ter que peitar o que sobrou das forças dele aqui. Se eu deixar ele se recuperar, eu tô ferrado. Derrota corajosa. Fazendo isso, eu ainda tomo a fazenda pra mim. O problema vão ser essas cavalarias aqui, mano. Desertores de sabre montado. Esses caras vão me dar um trabalho. Deixa eu ver o mapa. Tá, o mapa é ok. Vamos salvar. Exigir rendição. Nada. Inicia a batalha. Ah, tamo aqui. Vamos fazer aqui a formação direitinho. Agora. Acho que aqui em cima é o melhor lugar, né? Não tem bem um melhor lugar pra gente ficar. Os cavalos já eram. Agora que eu pude perceber. Já eram nossos cavalinhos, galera. Nossos Pocotós. Vamos levar os três aqui. E vambora. Será que ela consegue matar esse cara aqui do duelo? Eu acho que ela consegue matar esse cara. O Liu Chong consegue sniper aquele maluco lá. O Huan Shao. Vamos lá. Liu Chong consegue sniper o Huan Shao. Essa daqui eu já não sei se ela consegue duelar. Consegue. Ele é fraco. Vai, Liu Chong. Matou. General Inelino caiu. Que roubados, velho. Roubadasse isso aqui, velho. Não vou nem perder meu tempo. Vamos lá duelar. Duela. E vamos pra cima aqui dos inimigos aqui só com o Lubu. Enquanto isso, o Liu Chong fica tranquilo ali. Vamos acabar com os arqueiros, os capitães da guarnição. Porque a gente pode ter problemas se eles ficarem vivos. Tomar cuidado pra não cair do cavalo. Ah, o Lubu já fez todo mundo correr, galera. Toma em área. Bom. Boa, já fiz três correrem aqui. GG, correu todo mundo. Fazer correr a nossa especialidade. O exército nem vai lutar, mano. Nem vai precisar lutar. Pronto, Lubu sozinho manda geral embora. Tchau. Tchau. Fecha a porta quando sair. Tchau. 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 Como é que tá tendo a cidade do aço aqui? Tá na fase 5 já. Eu acho que ela ganha porque o dano do cara é baixo. Só por isso. Vamos pra cima dos que ficaram aqui em cima. Ela ganha mesmo, mano. Agora que eu tô vendo. A habilidade do Liu Chong já voltou. Vamos vir aqui. A habilidade roupada do Liu Chong já tá de volta. Que é a flechada que ele dá. Eu vou poder sniper as unidades mais fortes dos caras. Pronto. Toma. Pronto. Fizemos fugir também. Fizemos fugir. Ela tá ganhando duela aqui, a personagem aqui, mano. Eu pensei que ela fosse tomar uma surra, mas ela tá ganhando duela aqui. Ela é muito forte, essa mulher. Todos os especialistas são fortes. Acabou. Acabou o... Vamos matar essas unidades aqui. Desertoria de Ji, oportunistas. É incrível, né? Como que toda revolta tem oportunistas que vão se aproveitar da revolta. Engraçado. Tem as unidades que são os caras da causa, que são os fanáticos. E tem as unidades que são os caras que estão se aproveitando. O Total War, ele tem essa parada que é muito legal. Aê, vitória nossa. Acabamos com o exército do cara. Vamos finalizar. Não tem mais o que fazer, não. Agora é o fim dele, né? É o fim do exército do Zenju. Não sobrou absolutamente nada pra ele aqui. GG. Huan Shao vai morrer. Shao. E eu vou ocupar. Beleza. Já foi um exército do Zenju ir embora. Conseguimos cavalo, um monte de coisa deles. Upamos o Lubu de nível. Lubu nível 7. Alcance. Eu acho que... Consideração. O que seria bom pro Lubu aqui, mano? Malícia. Posicionamento de guerrilha. Pronto. Agora o Lubu pode ser posicionado atrás dos inimigos. Com posicionamento de guerrilha. Vamos pegar mais um negócio desse aqui de reposição pro exército. Caramba, mano. O que que tem aqui? O Lubu tá sem contentamento. Eu vou ter que mover o Lubu como uma espécie de grande comandante. Pronto. Lubu agora é grande comandante do nosso exército. E eu vou ter que recrutar alguém aqui pra se tornar administrador ou não precisa? Acho que eu não preciso de administrador. Beleza. Conseguimos deixar o Lubu contente. O negócio de deixar o Lubu contente é importante porque ele pode vazar, né? Se ele não estiver contente. Ok, galera. A gente aguentou mais um turno aqui. Sobrevivemos mais um turno. E no próximo vídeo, como diria Grindelwald em Harry Potter, morreremos mais um pouco. Até mais, galera. Fui. Tchau, tchau.